Novo Neutrodina Bright Boost. Um anti-sinais a favor do que faz bem pra você e pra sua pele. Anti-rugas, mas a favor de ser quem você quiser. Anti-marcas escurecidas, mas a favor do que é a sua marca registrada. Anti-pele cansada e a favor do nosso brilho. Porque é sobre se sentir maravilhosa. Novo Neutrodina Bright Boost. Acelera a renovação celular em até 10 vezes. Pele mais lisinha, uniforme e iluminada. Eu sou a favor, e você? Acelera a renovação celular em até 10 vezes.